E se você não mudar o paradigma, se você não mudar o chip aqui, não vai funcionar. Não adianta vir num congresso desse, se você tiver um chip do século XX, se você tiver um monte de programação aqui que não vale a pena, que não tem mais sentido. Quando eu era fisioterapeuta, eu estava tratando um paciente, pegou minha secretária e falou, dona Leila, o caseiro quer falar com a senhora. Eu peguei e falei, não posso atender, está atendendo o paciente. Mas ele está desesperado, eu peguei e fui lá. Falei, o que foi? Dona Leila, a vaca está para deitar, e quando a vaca para deitar, ela vai morrer. Falei, chama o veterinário que eu não entendo de vaca. Daí eu voltei lá e falei para o paciente, o senhor me desculpe, mas é que a vaca está para deitar, e quando a vaca para deitar, ela vai morrer. O paciente falou, mãe, se a senhora não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. Quem é a vaca da tua vida? Tu compra a vaca, tu cria a vaca, tu fica reclamando, não tem tempo. A gente tem que fluir, para fluir, para fazer sucesso, para acontecer, tem que ter desapego, tem que estar mais solto, mais leve. Ninguém carregando um monte de coisa chega a lugar nenhum. Tem que ver carregar o que precisa. É um outro modelo mental, e daí não dá para reclamar de venda. Se você entrar aqui, se você mudar o modelo mental. Por quê? Porque as coisas mudaram. E você também tem que estar percebendo como é que funciona isso.